Olá gente, hoje estou aqui para gravar um vídeo do projeto PEN para o ano de 2018. Primeiro que tudo, ignorem se a luz não tiver 100% mas eu estou a gravar com luz artificial. E depois, este vídeo vai ficar muito, muito, muito longo porque eu hoje tenho decidido fazer um projeto para o ano inteiro. Ou seja, tenho muita, muita coisa. Só para vocês terem ideia, isto é do corpo e eu tenho mais um de rosto, um de maquilhagem, um de cabelo e um de coisas aleatórias. Eu não vou estar a falar muito dos produtos porque a maioria são também os travel ou amostras porque eu tenho tonaladas destes produtos e eu nunca os uso. Então eu quero ver o livro deles porque, parecendo que não, isto ao fim e ao cabo ocupa muito, muito, muito espaço. A maioria deles não está marcada porque ainda nem sequer estão abertos. Então, eu vou começar por perfumes. O primeiro que tenho é este aqui da Masaki Masaki, que é o Ewa de Parfum e é um Roller Ball. E eu tenho alguns destes tamanhos assim mais pequenos e eu nunca uso isto porque eu não gosto de Roller Balls. Então, ele está marcado. A luz vai estourar, por isso eu não vou aproximar muito, só para vocês terem noção. Ele está por aqui. Eu marquei-o a alguras. E ele é de 10 mililitros. Depois, tenho outro. Este aqui, eu não o tenciono a acabar porque eu gosto tanto disto que eu nem sequer uso. Eu comprei isto numa feira medieval qualquer há muito, muito, muito tempo. E, gente, isto cheira muito, muito bem e dura horrores no corpo. Quando eu digo horrores, às vezes, dependendo do gel do banho que eu uso, eu usei muito, muito poucas vezes, mas dependendo do gel do banho que eu uso, ele fica no corpo depois do banho, só para vocês terem a ideia. Isto é um... tipo um perfume em óleo. Eu acho que o nome disto era Dama da Noite ou qualquer coisa assim. E eu quero apenas usá-lo mais. Eu não o quero acabar porque eu gosto muito, muito de dele. Depois, também da perfume. Este quero acabar porque a cor dele está a começar a alterar. Este é o Flower by Kenzo e este é o de 100 mililitros. É um perfume que eu gosto muito, muito, muito. Até já me tinha esquecido o quanto. Isto não é bem o meu género de cheiros, porque é um cheiro mais floral e mais leve. Eu prefiro cheiros doces. Mas é um perfume que eu gosto muito e que quero terminar. Ele está por aqui. Eu também o marquei só que na parte de trás. E ele é enorme. É maior que a minha cabeça. Pois, tenho um body mist da Mary Kay. Isto já esteve também num projeto qualquer e eu nunca o cheguei a acabar, que é de coco e lima. Eu gosto muito, muito do cheiro. Mas eu quase não uso body mist. E agora eu quero ver se uso alguns, porque eu tenho os usado quando vou para o ginásio. E então, ele está por aqui. Acho que vocês estão a ver. E eu quero tirá-lo da minha coleção, porque ele é muito, 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 muito velho. Depois, tenho assim, uma variedade de coisas. Eu vou tirando aleatoriamente. Provavelmente este vídeo não vai ficar com grande ordem, mas, whatever. Tenho este produto aqui, que eu já acabei um destes. Num projeto pen qualquer. Isto é um gelo de banho preto. Da gama Planet Spa Turkish Haman Experience da Avon. Eu não gosto disto. Vocês já vão conseguir ver. Ele é preto. O cheiro não é dos meus favoritos. É difícil de tirar da pele. Eu não acho que lá de grande coisa. É difícil de sair da embalagem. E este está novo. E eu quero terminá-lo. Depois, tenho este aqui, que está assim, porque ele é verde. E este é da Original Source. E é o gelo de banho de Lemon and Tea Tree. E eu tenho este, que está por aqui, como vocês podem ver. E tem o pequenino, que ainda não está aberto. Para vocês terem a ideia, eu comprei este tamanho pequenino, quando estive cá, em Inglaterra, de férias, a primeira vez. E isto há... Para aí, uns... Dois anos e meio. Para aí. Portanto, só para terem noção. E estes, eu quero terminar também. De gelo de banho. Tenho mais alguns outros produtos. Tenho estes dois aqui, que estes então... Gente, eu nem sei quantos anos é que isto tem. Eles também estão novos. Nunca foram usados. Eles são da Hugo Boss. E são géis de banho de perfume. Uma. Cada um tem 50 ml. E eu também os quero acabar. Mais velhos que sei lá o quê. Depois tenho estes dois aqui. Aliás, isto é um duo. É um... São da Well Edo. Da gama de Wild Rose. E é o creme de douche, que tem 50 ml. E a loção corporal, que tem 20 ml. Eu não gosto do cheiro disto. Aliás, eu odeio o cheiro disto. A loção corporal até é melhor que o gelo de banho. E então, eu quero terminar estes dois. Tenho... Este aqui. Que eu comprei isto num kit no continente de Paia há não sei quanto tempo. Também nunca foi usado. Isto é da marca Freetastic. E é um body wash de Kiwi. E ainda está lacrado e tudo só para vocês terem noção. E ele tem, se eu não estou em erro, 100 ml. E eu também o quero terminar. Tenho um... A embalagem está nojenta relevem. É por isso que eu vou pular assim bem. Um leite nutritivo para o banho, da gama Sake e Arroz do Japão, da gama Planet Spa, da Avon. Eu não gosto do cheiro desta gama e por isso é que este produto anda aqui há tanto tempo e eu quero mesmo terminá-lo. Este ou termino ou vai para o lixo. E ele foi usado para a primeira vez, mas eu não o marquei porque mal dá para ver. Depois, se calhar esfoliante, porque eu não estou a ver aqui assim... Tenho este aqui, da The Body Shock. Que é um esfoliante de corpo da gama Blaze Apple, que tem 50 mil litros. Isto foi, pai, uma edição de Natal. De há um... Não foi este Natal, foi o outro. Eu gosto muito, muito do cheiro, mas também nunca foi usado, por isso eu quero terminá-lo. Depois, tenho este aqui, que é da Cowdery. É o esfoliante divino. Também nunca foi... Desculpem, minha voz está um bocado estranha. Também nunca foi usado. Também quero terminá-lo. Tenho outro da Lierac. Que também nunca foi usado. Este até está lacrado ainda. Isto estou aí numa skin box ou alguma coisa qualquer assim. E é o GOMAGE Sensorial com 3 flores brancas. Estes também é estravel de esfoliante. Eu quero terminar esta bodega toda porque eu nunca uso isto. E isto só está a ocupar espaço. Eu, quando vou de viagem, Levo sempre gelo de banho, Coção corporal, essas coisas, mas eu nunca levo esfoliante. Nem máscara de cabelo. Portanto, isto é tudo coisas que eu quero tirar da minha coleção, digamos assim. Depois tenho este, que é da Baija, Paris. Isto vem numa Perchbox, se eu não estou em erro. E é um GOMAGE Facing Royale. É um body scrub de mel e caramelo. Gente, isto tem um cheiro divinal, mas mesmo assim eu quero terminá-lo. Porque senão ele vai se estragar que isto é uma marca assim, mais natural. E ele traz 50 gramas. E a embalagem é super engraçada, parece doce. Depois tenho estes dois, da Yves Rocher. Que também são muito, 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 muito velhos. Que são da gama dos prazeres da natureza. Isto era doisinhos de Natal. E este é da gama de baunilha. Orgânica. E é um esfoliante e um creme de corpo com 50 ml. As embalagens são muito, muito engraçadas. E eu quero terminá-los. E tenho outros dois destes. Ou pelo menos tinha... Ah, estou aqui. Que têm o mesmo tamanho, só que são mais pequeninos. A embalagem é diferente. E são de baunilha orgânica também. Depois tenho outros ainda desta gama. Dos prazeres da natureza. Só que estes são de azeite. Ou de azeitona. E é também esfoliante de 50 ml. E o creme de corpo de 50 ml. Tudo para terminar. Ainda de banho, tenho estes dois produtos. E penso que... Ah não, ainda tenho outro. Isto é... Uma loção secante. Isto não é bem um produto para banho. Mas eu não sei bem o que é isto. E se isto não servir para mim, vai virar de polis. Porque isto é muito velho. Isto é da Aderma. Diz que é uma loção secante e apaziguante incolor. Indicado nas irritações cutâneas de origem patológica. Ora, isto é uma cena qualquer que supostamente deve acalmar a pele. Não sei. Como eu disse, se não servir para nada, vai para o lixo. E isto tem quantos mililitros? 25 ml. Depois tem este produto aqui. Que ele também vem numa box há muito, muito pouco tempo. Mas eu não quero manter produtos deste género porque eu nunca os uso. Que é um... Warming Ginger Bath & Body Oil da gama Mono Spa. Que é para todos os tipos de pele. E ele traz quantos mililitros? Quarenta. Como eu disse, quero acabar isto porque eu... Não vale a pena manter estes produtos para usar uma vez ou outra porque eu depois nunca os uso. E por fim de banho, se eu não estou em erro, tenho este produto aqui. Que é da Aromatherapy Associates. E é o Inner Strand Bath & Shower Oil. É um óleozinho para banho minúsculo que traz 3 mililitros. E eu não gosto do cheiro disto. Portanto, quanto mais depressa ele desaparecer, eu. Depois tenho assim estes sachês. Este aqui é de sais, de banho, que é uma coisa que eu também raramente uso. E é da gama Knape, da marca Knape. E é o Mineral Bath Salt Balancing de Lavanda. Eu já não sou fã de sais de banho e lavanda, então. Espeçam lá isso. Portanto, quero triá-lo, quero acabar com as coisas mais depressa possível. Tenho este... Esfoliante. Isto, aliás, são 3 amostras de esfoliante. Que vieram em boxes. A primeira é este aqui, que é da Find Your Sanctuary. Que é um Ultimate Salt Scrub. E traz... Uma voucher de 3 libras, que eu por acaso até me tinha esquecido. E ele traz 60 gramas. E parece ser daqueles bem, bem grossos. Este aqui é da marca Bean Body. E é o Coffee Bean Scrub de Coconut. Que também traz 50 gramas. E este é da marca Pure Propose. E é o Coffee Body Scrub and Skin Mask. Que diz que é do Wet Grass and Lemongrass. Eu vou usá-lo como esfoliante e não como máscara. Porque tenho um bocado de medo isto. Quero terminar estes também. E ainda se achei para corpo, tenho um produto de Douglas. Que é o Douglas Home Spa Cia Talasso Cia Weed and Cia Minerals Revitalizing Body Lotion. É uma lição corporal de 20 mil. Depois tenho algumas lições corporais, digamos assim. Tenho estas duas, que eu por acaso não marquei, mas eu depois vou marcar. Isto foi a Sara que me enviou e eu sei que são lições corporais da Bavaria. Uma é de aloe vera e a outra sim, mas estou em red cook ou amendo ou qualquer coisa assim. Sim. E pronto, eu quero terminá-las. Porque já as tenho há muito tempo. E outra que ela me mandou foi esta aqui, que é da Cristian Lay. E é uma lição corporal com shimmer, que eu também quero acabar. Esta já está um bocadinho usadinha, mas eu também ainda não maquio uma cala agora, de seguida. Lução corporal. Esta. Da Skin So Soft. Signature Silk da Avon, que diz que é uma lição corporal hidratante. Traz 75 ml, também entrava no perfilizado. Eu não gosto desta gama, portanto, eventualmente é um dia que eu quero lembrar tudo o que eu tenha desta gama. Depois tem esta da Nivea, que é a Happy Time. Gente, isto é tão, tão, tão velho. Isto tinha vindo de uma revista qualquer. Ela cheira muito bem, mas pronto, mais uma vez. Se não for num projeto, eu não a vou usar. Mais luções corporais, que tenho aqui bastantes até. Tenho esta Daily Smooth Body Butter, da Soap & Glory. Esta eu marquei. Esta também foi comprada quando eu estive em Inglaterra a primeira vez. Só para vocês terem noção. E ela está, tipo, por aqui. E ela tem 50 ml. Eu não sou muito fã do cheiro desta Body Butter. Mas pronto. Outra que eu não tenho há muito tempo, mas que também pus aqui porque eu não gosto do cheiro. É esta da Sand Spa. Que é Relaxing Body Butter com óleo essencial de lavanda. Eu não sou fã de lavanda, mais uma vez. Esta traz 50 ml e nunca foi usada. Esta veio numa Latest in Beauty há muito, muito pouco tempo. Outra, muito velha. É este creme hidratante que faz tudo. Da Sephora, eu nem sei se eles ainda têm isto. Isto foi-me oferecido numa compra qualquer. Isto traz 75 ml e é um creme que diz que dá para tudo. Rosto, cabelo e corpo. Estas coisas que diz que dá para tudo nunca funcionam. Mas pronto, eu vou usá-la como leção corporal e a ver vamos. Também nunca foi usada. Outra que também nunca foi usada é da Avon, da Gama Planet Spa Dead Sea Minerals. Tem 50 ml e é uma Body Butter. Eu estou a falar um bocadinho de pressa porque senão este vídeo vai ficar gigante. Outra do mesmo caso é esta da Body Shop que também tem 50 ml e é de Karité. Também nunca foi usada. E eu quero terminá-la. Depois tenho assim umas loções culturais tipo da Avene e assim. As primeiras duas são estas aqui da Gama Xeracalm AD que é o creme de lipidante. Cada uma traz 5 ml que são para terminar. Tenho também da Fisiogel este AI Creme que diz que é para bebê, criança e adulto e diz que é um cuidado diário para pelas atópicas, que não é o meu caso, por isso eu quero acabá-lo. Da Mostela tenho este... Da Mostela tenho este... Ah, eu esqueci de dizer quanto é que este tinha. Este tem 5 ml também. Da Mostela tenho este Stela Topia Creme Emoliente para bebê, mas que eu vou usar que traz 10 ml. Da La Roche-Posay este tem 3 ml. Tenho o Lipicar Balm AP que tem 15 ml. Tenho o Nutri Rich Intense que tem 3 ml. E o Cica Plast que tem 3 ml também. Depois tenho estas assim soltas. Esta aqui tenho duas delas que são da Baby Care e é o Dermolate. É um leite hidranutritivo e traz cada uma 10 ml. Quero terminá-las também. Nunca foram usadas. Nenhum destes produtos foi usado alguma vez. Tenho da Daveia este Creme Barreira que traz 15 ml. Da Bioderma o Autoderma PP que é um bálsamo emoliente ultranutitivo com 8 ml. Da Aveno este Creme Emoliente Suavizante de 15 ml. E por fim este aqui da Uriage que é o emoliente da Uriage que traz 10 ml. Depois tenho assim os produtos mais aleatórios e ainda tenho aqui alguns de cor que ficaram esquecidos. Tenho 2 gés de banho. Aliás isto não é um gel de banho. Isto é uma loção corporal da Dave que é o Beauty Body Milk que tem 50 ml. Este está usado. Está tipo por aqui. Eu depois já o marco e eu também quero terminar porque isto também é muito, muito, muito velho. Tenho da Elancila este gel do estonificante que vem numa skin box e tem 30 ml e eu também quero terminar. Depois tenho 3 miniaturas do óleo prodigioso da NYX, NYX, oh meu Deus, da NYX. Tenho esta aqui que tem, aliás cada uma delas tem 5 ml, não 10 ml, perdão. Tenho esta que é o óleo normal e que também nunca fui usar. E tenho duas destas que é o óleo que também quero terminar. Tenho este Restorative Body Oil da Aspa. Ou Aspa, como o queiram chamar. Ele traz 15 ml. E eu não sei bem o que é isto. Ah, isto tem um gósser de 15 ml. Ah, eu nem sequer tinha reparado nisto. Que já acabou. Traziu um voucher de 15 ml que entretanto já acabou. Eu não sei bem o que é isto. Se isto é para ser usado no banho ou como óleo de corpo. Mas eu hei de usar e como disse ele tem 15 ml. Depois tem um Gradle Gradual Tan Tinter de Saint-Tropez. Eu não sou nada fã de autobranzeadores. Mas isto ou experimente e gosto. Ou então experimente e vai para o lixo. Porque só está ocupado para a espaço. Ou para alguém que goste. E isto tem aqui 50 ml. Tenho este aqui que é o Instant Tan Gloss. Também da Saint-Tropez. Que tem 30 ml. Este eu já sou capaz de gostar mais. E tenho este Vita Liberata Body Blur. Que diz que é na cor médio. Isto é tipo maquilhagem para pernas. Isto eu vou usar. Porque isto deve ser espetacular. Depois tenho desta marca. James Reed Gradual Tan. Dois produtos. Que são ambos a mesma coisa. Só que um é iluminador e o outro não. É tipo os olhos da Nuxe. Este é o H2O Tan Mist. E este é o H2O Illuminating Tan Mist. Isto é para corpo. E cada um traz 30 ml. E de experimentar é tal e qual como os outros. Ou gostou vai para o lixo. Ou para alguém que use. E por fim. De corpo tenho 3 produtos de mãos. Eu tenho montes e montes e montes destas miniaturas de creme de mãos. E eu quero acabar com isto tudo. Porque eu raramente... Deixo comprar aqui por acaso até tenho usado mais creme de mãos. Mas não é uma coisa que eu use religiosamente. E então eu gostava de acabar todos os que tenho. O primeiro é este aqui. Da Caudalie. Que também vem numa skin box qualquer. E ele tem 15 ml. E de momento ele está... Por aqui. Depois tenho este aqui da Nivea. Que é o Cuidado de Mãos Nutritivo para Pelo Seca. Que este eu ainda não o marquei. Mas ele está por aqui. E tenho este da Lomazi. Que é o de... Mango e coco. Que estava no projeto do ano passado. E como eu disse. Eu mantenho assim. Porque senão ele não sai da embalagem. E ele está por aqui. É uma fórmula extremamente hidratante. Extremamente gordurosa. Mas eu não gosto do chão. E de corpo. É só. E já é imensa coisa. Então gente. Agora vou mostrar os produtos de cabelo. São menos. Então. Primeiro tenho este aqui. Que é da marca Grow Gorgeous. E é um Scalp Detox. Exfoliating. Pre-wash treatment. Tem 50 ml. E eu ainda nunca usei. Eu tenho outro da Espa. Que eu vou pôr aqui. Que é uma Pink. Scalp Mud. Qualquer coisa assim. Que vocês vão ver. Numa box qualquer. Mas eu esqueci-me do traseiro. Que eu acho que tem. 25 ou 30 ml. Qualquer coisa assim. Depois tenho este. Que vem numa. Look Fantastic. Que é da marca Christophe Robin. E é um pate-elevante ilumizador. Isto tem quantos mililitros? Não faço ideia. Não. Não. 40 ml. E este já está. Usado. Eu já o usei uma vez ou duas. Isto tem um cheiro. Um bocadinho estranho. Mas não é mau. E isto. Funciona bem. É para lavar o cor-cabeludo. Em profundidade. Eu vou mostrar-vos primeiro os tamanhos. Full size. E depois mostro-vos. Os travel. Depois. Tem este produto aqui. Da John Frieda. Que é da. Marca. Lush. Da. Da. Gama. Lushurios. Volume. E é o. Seven Days Volume. É um in shower treatment. Isto é um produto. Vocês devem aplicar nos raízes. E comprimento. E permite dar volume. Eu já o usei uma vez. Mas eu não consigo ver. Na embalagem. Como é que está. Se eu achar uma maneira de conseguir ver. Eu depois marco. Não sei. Não tenho grande opinião. Acerca dele. Depois. Tem esta marca. Aqui. Da. Digida. Bad Head. Que é. Da. Gama. Color Goddess. Isto é uma máscara. Para cabelo. Pintado. Eu só a usei uma vez. Isto tem um cheiro fenomenal. Mas eu odiei a fórmula. E eu quero acabá-la. Ela está. Praticamente cheia. Só fui mesmo usada uma vez. Depois. Tenho. Este produto aqui. Da Abelha Rainha. Que eu ainda não marquei. Mas vou marcar. Também estava no projeto. Do ano passado. Que é. Da. Gama. Capy Hair. Óleos. E é o óleo. Para cabelos. De abacate e bambu. Também quero. Isto vai ser um bocadinho difícil de terminar. Mas. Vamos tentar. Isto é um óleo. Que aplica-se nos cabelos. Para hidratar em profundidade. Antes de lavar. Depois. Tenho. Estes produtos aqui. Todos da. Gama. Da Avon. Este aqui. É o mais velho deles todos. É da gama. Advanced Techniques. Color Protection. E é um. Color Heat. Heat Infusion Treatment. Isto tem umas ampulas que vocês devem aquecer. Se eu não estou em erro. Isto traz. Três. Ampulas destas. E depois aplicar no cabelo. Deixar por algum tempo. Para hidratar. Reparar. Whatever. Na mesma onda. Tem este aqui. Que é o 360 Nourishment. Que é. Da gama. De óleo de argão. E é o. Wet. Infusion Treatment. Acho que é mais ou menos. A mesma ideia. São quatro. Ampulas destas. Então. Este aqui. Que é da. Gama. Instant Repair 7. Que é. A gama. De queratina. E este é. Apenas uma. Ampula. De 15 mililitros. E da gama. Advanced Techniques. Damage Repair. Este. 5 Day Rescue Treatment. Que isto é um tratamento. Que vocês devem aplicar. Durante 5 dias. Para reparar. O cabelo. Prontos. Ele é. Apenas uma. Assim. Ele é. Desculpa. Eu. Quero. Terminar com isto. Porque. Eu. Chegue à conclusão. Que eu. Nunca uso este género. De produtos. Não me obriga. Depois. Tem. Uns. Shampoos. E. Condicionadores. Em tamanho. Miniatura. Então. São. Dois. Shampoos. E dois. Condicionadores. Da Coloran. E um. Da Body Shop. Os da Coloran. O primeiro. É este aqui. Que é o shampoo. Com leite de aveia. Que traz 100 mililitros. E ele está por aqui. É o que eu tenho levado para o ginásio. Depois. Tem outro. Que é o shampoo. Com polpa de. Citrus. Citrinos. Talvez. Que é. Promete pureza. E vitalidade. E também tem 100 mililitros. Este ainda não está usado. Aliás. Foi usado uma vez. Ele está tipo. Vá. Por aqui. Qualquer coisa assim. Depois. Este. Bálsamo. Nutritivo. Para depois do shampoo. Que é da gama de manga. E tem 50 mililitros. E ele está. Por aqui. E por fim. Este aqui. Da Coloran. Que este. Este já não vai demorar muito tempo. Para acabar. Que é o bálsamo. Depois do shampoo. Com quinine. Quine. Que. Oh meu Deus. Eu já não sei falar. Com quinine. E vitamina B. E este é um. Que diz ser anti-queda. E ele está. Por aqui. É também o que eu tenho levado para o ginásio. Por isso é que ele está assim. De um certo. E depois. Tem este aqui. Da gama Buriti Baby. Que é o shampoo. Que eu não sou nada fã. E ele está tipo. Por aqui. Deve estar qualquer coisa assim. Porque eu também. Ainda não o marquei. Esqueci. E eu também não gosto de ele. E depois. Tenho. Esta. Carrada de amostras. Eu tenho um monte de amostras. Assim. Em foil. De cabelo. Estas são suas que eu tenho aqui. Em Portugal. Eu acho que tenho. Tantas. Ou o dobro. Portanto. Eu quero. Ver o livro disto. Tenho. Uma do shampoo. Revitalizando. Cinco plantas. Da Ultra Suave. Da Garnier. Uma deste. Ele vive. Arginine. Resist. Que eu já. Não. Isto tem onde eu não experimentei. Mentira. Experimentei. Quando estive em Portugal. Que a minha mãe tinha lá. Mas também não tenho grande opinião. Tenho esta. Da. L'Oreal. Ele vive. Total. Repair. Que é o. Isto é uma máscara instantânea. Que diz que é para cabelos estragados. Ah. Eu esqueci de dizer. Esta tem. Todas têm 10 ml. Outra da L'Oreal. Ele vive. Também com 10 ml. É o L'Isso Geratina. É um shampoo. Depois. Tenho esta aqui. Que foi a Sara que me enviou. Que diz que é um tratamento. De choque. Da marca. Sempre Bela. É uma dose única. E isto diz que é um super concentrado. De queratina e silicone. E traz 28 gramas. E é da Embleze. Quero experimentar também. E acabar com ela. Tenho esta. Da. Shfarskopf Gliss Hair Repair. Que é uma máscara para cabelos encaracolados. De 10 ml. Mas eu vou usá-la igual. Tenho duas desta. Gama. Shfarskopf Gliss Hair Repair. Reparação total. Máscara anti-quebra. Cada uma com 10 ml. Também quero acabar isto. Tenho duas destas. Da Anatomicals. Que é o Deep Conditioner Hair Pack. Cada uma traz 15 ml. Depois tenho várias deste. Shampoo. São duas. Quatro. Seis. Deste shampoo da Garnier. O original Remedies Tesouros de Mel. Cada uma traz 7 ml. 8 ml. Tenho esta aqui. Que é um pack. De Body Shop. Que é o Rainforest Shine. É um shampoo. E um condicionador. Para cabelos. Normais. A de secos. Cada uma traz. Não sei a menos. Cada uma traz 8 ml. Tenho este duo de produtos da Sayos. Que são da gama Smooth Relax. Que é o shampoo e o condicionador. Cada uma com 10 ml. Também da Sayos. Da gama Shine Boost. E cada uma com 10 ml. Shampoo e condicionador. Depois tenho da Nivea. Dois packs. Assim. De shampoo e condicionador. Cada um com 10 ml. Este aqui é da gama Color Crystal Gloss. E este da gama Long Repair. Assim dá em packs. Dezinhos. Tenho este aqui. Da Elvive Fibrology. Que eu já usei. E não sou muito fã. Cada uma também. De 10 ml. Depois tenho esta. Da Elvive L'Oreal. Aliás. Isto veio do Brasil. Isto eu uso lá. É Elzeve. Mas isto é Elvive. Eu acho que esta gama não há aqui. E é o Supreme Control 4D. E é uma amostra de shampoo. E condicionador. Cada uma também com 10 ml. Depois tenho assim umas aleatórias. Tenho duas da Vichy. Da gama Dercos. Esta é a gama Neogenic. E é o shampoo. Oh meu Deus. Redensificante. Desculpem. Eu já não sei falar. Que traz 7 ml. E outra é da gama Energizante. Que é o shampoo anti-queda. Também de 7 ml. Tenho uma da Ossi. Da gama 3 Minute Miracle. Reconstrução. Que traz 20 ml. E esta aqui da Carisa Tratamento. Que é a máscara com queratina. Que traz 10 ml. Isto vem numa popy box. Não sei. Isto vem numa box qualquer. Tenho outra da Fitou. Que é o Hydrating Day Cream with 7 Plants. For Dry Hair. Que traz 5 ml. E tenho uma da gama. Ela é o Dory Flam. Que é o Protecting Oil. Ideal for Color Treated Hair. Que foi a Sara que me mandou. E traz 1.5 ml. E isto são todos os produtos de cabelo. Que já são bastantes. Como vocês podem ver. Depois. Ah. Eu não menti. Ainda tenho aqui outro produto de cabelo. Que estava esquecido ali. Nos de rosto. Que é este produto aqui. Da 3M. Da gama Moisture Rich. E é um condicionador. Que traz 100 ml. Este produto. Eu não consigo ver bem. Por onde é que ele está. Mas eu acho que ele está. Tipo por aqui. Eu depois. Hei de marcar. Agora sim. É tudo de cabelo. Vamos passar. Aos de rosto. Que estão aqui nesta caixita. E mais uma vez. Isto vai ser tudo aleator. Primeiro. Tenho este produto aqui. Da James Reed. Que é o Gradual Tan Sleep Mask Tan Face. Isto é uma máscara autobronzeadora para rosto. Isto traz 25 ml. Como eu disse. Eu não sou fã de produtos autobronzeadores. Mas ou experimento e gosto. Ou experimento e teste. E vai para o lixo. Ou para alguém que o queira usar. Depois. Tenho. Eu de rosto. Tenho. Eu estou muito à base de máscaras. Porque eu quero me habituar a fazer máscaras. Porque eu tenho imensas. E nunca faço. Ah. Mas primeiro tenho outro produto autobronzeador de rosto. Que é da marca Tan Lux. De face. E é o Illuminating Self Tan Drops Light Medium. Isto são umas gotas. Que vocês misturam no vosso creme hidratante. E diz ser autobronzeador. Isto ainda nunca foi aberto. Mas eu hei de marcá-lo. E mais outro que eu gosto e uso. Ou até estiver para o lixo. Porque só estava para espaço. Depois tem um serum para custo. Que é da Dr. Sebag. E é o Serum Repair Hyaluronic Acid. Eu estou a usar este produto. Isto. Portanto está para ser usado como de manhã e à noite. Mas. Eu estou a acabar um de noite. E depois eu vou passá-lo a usar de noite. Porque isto de dia não funciona. Isto faz a base craquelar toda. Não sou fã. E apesar de isto ser um daço de hialurónico. Isto quase não hidrata a pele. Mas pronto. Ele está. Por aqui. Quero acabá-lo também. Depois tem mais uma vez este duo da Mary Kay. Que é o Time Wise Microdermobrasão. Eu tenho mesmo que acabar isto este ano. Porque isto é muito, muito velho. Então. O esfoliante. Está. Por aqui. E o serum é daqueles pampos que vai para cima. E está. Tipo. Por aqui. Isto é mesmo que ser acabado este ano. Porque. Provavelmente se não for vai se estragar. Depois tenho. Duas máscaras. Uma da Yves Rocher da gama Pure System. Que é a. Máscara desencrustante. Ou máscara purificante. Que traz 50 mil litros. Ainda nunca foi usada. E tenho. Esta da Oriflame. Que é da gama Grip Antioxidant. E é uma máscara peel off. E está. Por aqui. Que também estava no projeto do ano passado. E como eu já disse. Eu não sou muito fã de máscaras peel off. Depois. Tenho este produto. Da Planet Spa. Da Avon. Da gama. Chinese. Ginseng. E é uns. iPads. Que também ainda não estão abertos. É daqueles iPads. Tipo. Para relaxar a zona ocular. E eles. Esta coisa traz 20. Portanto. Está para 10 utilizações. E eu quero terminar isto. Porque. Eu sei que se não meter assim. Num projeto. Numa coisa qualquer assim. Eu nunca os vou usar. Depois. Tenho assim. Ainda em gênero. De pads. Da. Doutor. Dennis Gross. Este. Alphabeta. Universal. Daily Pill. Isto é tipo. Um sistema. Esfoliante. E anti-idade. É um peeling. Tipo. Quotidiano. Isto. É só uma. Tipo. Vão. Também. Em travel. Isto traz 5. Tratamentos. Bem assim. Estão a ver. Em 2. E eu também quero. Terminar isto. Porque eu estava muito curiosa com isto. Entretanto recebi-os. E depois pus-os ali. E nunca mais me lembrei deles. E isto acontece com muita coisa. Depois tenho da Tony Moly. Dois produtos muito, muito, muito velhos. Que fizeram muito sucesso na altura. Mas que entretanto foram ficando encostados. E eu usei-os muito, muito poucas vezes. Que é daquela gama dos ovinhos que estão a ver. E isto é. Este branquinho é o esfoliante. Nossa. Eu não o vos vou mostrar. Porque ele vai cair todo aqui dentro. Mas pronto. Este é o esfoliante. Ele quase não está usado. Ele traz. Eu não sei quantos mil libros. Mas isto. Deve ser se calhar à volta de 50 ml. E este aqui é a máscara de rosto. Que é assim. Bem grossa. E foi usada para uma vez ou duas. E ainda tenho o primer. Mas o primer é o time. Porque está em Portugal. Que ele ainda não oferece. Depois. Antes de entrar assim nas amastras. Tenho este esfoliante. Este esfoliante. Foaming cleanser. Da marca Suki. Que é uma marca assim natural. Por isso é que eu o pus aqui. Ele não traz muito. Isto vem numa. Creality Free Beauty Box. Traz 7.5 ml. Mas como isto é uma marca assim. Muito natural. E ele tem um estudo muito agradável. Eu quero terminá-lo. Tenho esta máscara aqui. Aliás. Elas são duas. Da Avene. Da gama anti-vermelhidão. Acalmante. Que são máscaras de rosto com 5 ml. Isto também não vai demorar muito tempo para acabar. Tenho esta aqui. Que está aqui. Que é da Carita. E é da marca Progressive Anti. Da marca. Da gama Progressive Anti-Age. E é uma máscara biológica. Anti-idade. Esta é maiorzinha. Mas traz só 5 ml igual. Isto foi um dado de pain. Acho que foi uma séfera ou uma doublas. Não fiz o qualquer assim. Depois tenho este pac aqui da Gatinho. Que é assim. Ele está todo esborrachado. Mas ele vem com 3 produtos. Vem com este Moisture Replenishing Cream. Isto diz que é para pés desidratadas. E isto é um creme de rosto. E traz 15 ml. Vem com o Serum. Que é um concentrado hidratante. Uma coisa qualquer assim. E traz 5 ml. E vem com a máscara. Também hidratante. Que traz. Não faço ideia. Mas isto é muito pequenino. Não me diz aqui. Quanto é que a máscara traz. Mas ela é bem pequenina. Se calhar traz para aí. 3 ml ou coisa assim. E eu quero acabar isto. Porque isto só está aqui a encalhar. E depois tenho esta quantidade de máscaras e amostras. Então. Tenho duas máscaras destas assim de tecido. Que são as mais velhas que eu tenho. Por isso quero acabá-las. Esta é da Venido. E é a Beauty Friends. É uma marca coreana. Diz que é Moisturizing. Hidratante e refinante. E diz que é com algas marinhas. Depois tenho esta aqui da Beauty Friends 2. Que é com ginseng vermelho. E também é daquelas de tecido. Tenho este paquezinho aqui. Que é da Avon. Da gama Clear Skin Professional. Que traz um gel de limpeza. Um padzinho. E um creme hidratante. Tenho esta da Shiseido. Que é da gama Oil Control Matificante. Que vem com um gel de limpeza. Um tónico. E um fluido hidratante matificante. Vem assim com as três amostras. E depois aqui traz um paninho. Para vocês aplicarem o tónico. Ainda da Shiseido. Tenho este Age Targeting. Que devia de trazer. Um gel de limpeza. Uma loção tipo tónico. E falta aqui o creme. Que eu não sei onde é que ele está. Mas ele deve estar aqui também. Portanto, três produtos também. Depois este Duo aqui da Natura. Que é a Tejo. E é um sabonete cremoso tonificante. E um hidratante. Portanto, um nutritivo com SPF de 15. E isto traz 5 mililitros e 5 gramas. Depois tenho assim umas mascarazinhas. Todas são desta marca. Como é que se chama esta marca? Eu não sei como é que se chama esta máscara. Mas isto foi a Sara que me enviou todas estas três. Por acaso não tenho ideia. Como é que se chama? Diz que é laboratório SIS. E é meio perfeito na Coreia. Então, tenho uma que é nutritiva e reparadora. E é de chocolate. E manteiga de karité. Tenho outra que diz que é peeling. E é uma peel-off de pepino. Cada uma traz 10 mililitros. Não, esta traz 10. Esta traz 15. E esta também traz 15. E é máscara de anti-stresse. Relaxante e tonificante de abrigo de péssimo. E também traz, não sei se disse, 15 mililitros. Ainda que a Sara me enviou, tem esta da marca Skin Treats. Que diz que é uma máscara facial esfoliante com péssimo e ginseng. E tem 15 mililitros. Então, como eu ia dizer antes da câmera ficar sem bateria. Da Body Shop tem duas máscaras. Cada uma com 6 mililitros. Esta é da gama de Tea Tree e é para pêla oleosa. E esta é da gama de Vitamin A e é para pêla, todos os tipos de pêla. Depois, tenho novamente estas três, Dory Flamme, que são do projeto do ano passado. Que são máscaras hidratantes. Cada uma traz 15 mililitros e esta está aberta. Ainda Dory Flamme, da gama Optimals Balance, tem este sauna kit. Dory Flamme, que é um produto com dois passos. Eu tenho dois. E então, isto tem dentro... Vou ter esta aberta. Uma máscara. Que é para pêla oleosa mista de 15 mililitros. E tem este Balance Frozen Toner. Isto é tipo para porem no frigorífico e aplicarem a seguir à máscara. E cada tónico traz 5 mililitros. Portanto, como eu disse, tenho duas. Depois, tenho estas aqui. Que elas são 8, se eu não estou em erro. Sim, 8. E são aquelas Blackhead da Pilatan. Cada uma traz 6 gramas. E como eu já disse... Eu acho que não sou fã delas. Ainda de máscaras. Tenho... 4. Eu acho que são 4. Sim. 4 destas. Elas são todas iguais da América e da gama Botanical Effect. E é a máscara facial para pêla mista a oleosa. Cada uma traz 3 gramas. Depois, tenho esta aqui. Que é da Individual Cosmetics. E é a Contra Mineral Mask. Traz 2 mililitros. E também é papel oleosa mista. Tem da Yves Rocher da Gama Cure Solutions. Máscara flash anti-agressões. Que traz 1 mililitro. Isto é muito pequenino. Da Tony Moly Tomatox Magic Massage Pack. Que traz... Eu não sei quanto é que esta traz. Mas também não é muito grande. E por fim, de máscaras. Tenho da Douglas. Da Gama Nutri Focus. Esta Velvet Repair Mask. Que é para pêla seca. E ela traz 4 mililitros. Depois, tenho aqui um clipzinho de 3 passos da Kiko. Que é o 3D Lifting. Que vem assim. Isto é o flyerzinho. Isto vinha dentro de uma caixa. Mas eu não vos vou dizer o que é que a minha fez com ela. E então, isto vem com um... Creme 3D Contour Cream. Que é para olhos e lábios. E traz... Quantos mililitros? Não faço ideia. Não diz. Traz um 3D Lifting Serum. Um serum de rosto. E traz um 3D Lifting Cream. Que é um creme de rosto. São, então, um kitzinho de 3. Depois, tenho alguns cremes. Dia e noite, whatever. Tenho 4 da Yves Rocher. Da Gama Anew Alternative. Que já nem sequer existe. Cada sachê... Não diz quanto é que traz. Mas isto também não traz grande quantidade. Tenho da Oriflame este Moisture Concentrate com SPF de 15. Da Gama Natural Skin Care. Que eu não sei se ainda existe. Da Avon da Gama Live Botanicals. Este Vital Day Cream com SPF de 20. Esta Gama eu sei que já não existe. Depois, tenho algumas da... Cristian Leite de várias linhas. Esta é a Cellular Life. Esta é a Stop Expressions pelo Normal a Seca. Stop Expressions pelo Madura. Dermatology. Stop Expressions pelo Madura Again. Outra vez. Skin On. E Gama Lumi Lift. As últimas duas que tenho são da Yves Rocher. Da Gama Biosensitive. E são ultra-tolerância para pés sensíveis. Cada um com 1 ml. É um creme que dá para ser usado de manhã e à noite. E da Gama Atybsensitive. Também da Yves Rocher. Uma de contorno de olhos e de rosto. É isto. E é já imensa coisa. Depois, vou mostrar-vos então a maquilhagem. Que está aqui toda empilhada dentro de uma caixinha. E eu se calhar até vos vou mostrar primeiro as amostras. Porque eu tenho algumas... Aliás, eu tenho imensas amostras. Daquelas de tipo foil de maquilhagem. E eu nunca as uso. E então pujo aqui bastantes. Primeiro, tenho este aqui. Da Urban Decay. Isto veio com uma paleta qualquer que eu comprei. Acho que foi a da coleção da Gwen Stefani. E isto são os batons da Gama. E vem com 4 batons. Vem com o Rocksteady, com o 714, Ex-Girlfriend e o Firebird. E eu quero acabar isto. Porque, mais uma vez, se eu não colocar isto num projeto, eu nunca vou acabar isto. Nunca nem as vou abrir. Eu não sei quanto é que cada uma traz. Depois, tenho estas aqui. Que isto ou é da Maybelline ou é da L'Oreal. Mas eu acho que isto é da L'Oreal. Que traz 3 nudes. Isto é muito, muito velho. Isto vinha numa revista há muitos anos atrás. Tal como este aqui, que é o Volume Ultra Glossy. Eu acho que isto era da Nivea, talvez. Que é assim uma amostrinha pequenina. Eu acho que ainda tenho outra de um batom do Boticário. Mas não tenho a certeza. Vou por aqui também estas duas amostras de pó da Sephora. Uma do pó Beauty Amplifier. Mais estas duas da base de longa duração. Isto é na cor 30. Vão ser muito escuras, quase certeza. Depois, tenho duas destas Super Stay, da Maybelline. Super Stay Silk, na cor 30 também. Eu acho que isto também já não se vende. Era uma que misturava creme com base. Tenho mais uma do pó HD da Make Up For Ever. A versão compacta. Isto traz 0.06 gramas. Ah, eu esqueci de dizer, mas estas brazes. Estas brazes trazem 1 mililitro cada uma. Esta aqui traz 0.06 gramas. E isto aqui também é 0.05 gramas. Depois, tenho este triozinho, posso dizer assim, de bases da Vichy. Isto foi-me enviado numa troquinha que eu fiz com alguém. Ou de mimim, de alguém, não sei. Que é a Airtiante. Em várias versões. Na cor 35 Cent. De certeza que vai ser muito escuro. Mas eu hei de misturá-la. Tenho uma do primer da Becca. Que é o First Light Priming Filter. Que traz 1.5 mililitros. Tenho três destas do Shadow Insurance, da Too Faced. Que cada uma traz... Não diz. Mas isto está para eu usar duas vezes. Se eu não estou em erro, porque eu já acabei a algumas. Depois, tenho uma do primer da Make Up. Esta é da base, da Make Up Forever. Da cor 125. Que por acaso é a minha cor. E ela traz 1 mililitro. Tenho duas destas da Skin Food. Que é um Platinum Grape Cell Essential BB Cream. Com SPF de 45. Que não diz quanto é que traz. Tenho duas destas da Pure Liquid Mineral. Da Maybelline. Na cor 30 Cent. 1 mililitro cada uma. Eu já tive esta base Yoda. E vamos ver. Tenho um primer da Make Up Forever. Que é o Step One. Também com 1 mililitro. Esta da Nivea. Há quanto tempo que a Nivea nem tem maquilhagem? Isto deve estar mesmo bom. Eu vou experimentar a abri-la. Isto também não traz quase nada. É a Beauty Lift. Que tem 1 mililitro. E é na cor da 30 também. Depois tenho algumas da Oriflame. E o tempo é que eu ainda vendi Oriflame. Tenho 3 da Giordani Gold. Que é a Adaptive Foundation. Uma na cor Natural Beige. Outra na cor Light Ivory. E outra na cor Porcelain. Eu acho que todas as cores funcionam para mim. Depois da Gama Aqua Surge Foundation. Tenho a cor Porcelain. E a cor Natural Beige. Também da Oriflame. Esta base já não se vê. Depois tenho da Cristian Lay. Também ainda do tempo que eu vendi a Cristian Lay. Algumas bases. Aliás, tenho 2 gamas de bases. A primeira é a Aqua Carries. Que é um creme hidratante com cor. Dizem eles. É tipo um BB Cream. E tenho 2 na cor 1. E 2 na cor 2. E depois é a... Como é que esta se chama? A Pure Soft Oil Skin Makeup. Que diz que é uma base para pele oleosa. E eu tenho 3 na cor 2. E 1 e 2 na cor 1. E depois tenho aqui mais umas amostrazinhas de BB Cream. Tenho da... Tenho da... Da Semine. Que é... Aliás, isto é da de Face Shop. E este é o BB Cream da Semine. Tenho 2. Deste BB Cream de cor de rosa da Skin79. Tenho... Variadas. Isto vinha... Costumava vir... De brinde. Em compras... Numas lojas espanholas. Eu já não me lembro se era na Rada Beauty. Qualquer coisa assim. E eu tenho... 6 amostras. Eu tenho até uns tamanhos travel deles. Mas pronto. É este rosinha. É o Super BB Cream da Skin79. Depois do... Laranjinha. Também da Skin79. Tenho... 4 amostras. E... Este era aquele com a vitamina C. Prontos. 4 amostrinhas. E depois tenho 2 deste dourado. Que é o VIP Gold. E tenho uma do Snake Nutrition BB Cream. Prontos. Elas são pequeninas. Não trazem muito produto. Agora... Sim. Os produtos em tamanho full size de maquiagem. Aliás. Vou mostrar-vos antes 3 Trouble. Que são estes produtos aqui da Make Up For Ever. Que eu estava a guardá-los. Porque eu costumo levá-los quando vou de viagem a Portugal. Mas isto já é algo antigo. E eu quero acabá-los. E então são 2 primers da gama... Isto é os antigos primers e a antiga base da gama HD. Aliás. Eu tenho aqui os tamanhos full size para acabar também. Porque pronto, isto já foi descontinuado. E então é o Primer High Definition Primer. É o Micro Perfecting Primer. Este é o tamanho full size. E como vocês podem ver ele está já por aqui. Isto foi muito, muito amado. E tem depois... Ah. O Primer tem 30 mililitros. Mas pronto, já está bastante usado. E as miniaturas têm 5 mililitros cada uma. E depois é a base. Que é a High Definition Foundation. Esta é na cor 120. E esta aqui é na cor 125. A pequenina é 125. E a outra é 120. E a base vocês não vão ver porque eu deixei cair lá agora. Mas ela está por aqui. Também já não é grande coisa. E eu gosto muito, muito, muito desta base. Eu acho que até prefiro esta versão porque a versão não... Depois tem um Primer. Aliás, isto diz que é um BB Cream Illuminating Primer com SPF de 15. Para todos os tipos de peles. Isto é da marca Monoskin. Eu vou usá-lo como Primer. E vamos ver. Ele tem... 30 mililitros. Ainda de rosto. Tenho este produto aqui. Que é da Maybelline. E é o Poor BB. É um BB Cream para pele oleosa com ácido salicílico. Eu mantenho assim. Porque... Se eu voltar ao contrário, vocês estão a ver a tampa. Ele verde por tudo quanto é lado. E ele está neste momento por aqui. Não sei se vocês aí vão conseguir ver. Mas ele está por aqui. Ainda tem bastante produto. Eu gosto dele. Embora ele não dê muita cobertura. Mas ele funciona muito bem com a pele oleosa. Depois tenho um concealer. Que é da Catrice. Da gama Velvet Finish. E o meu é na cor... 010 Velvet Ivory. Este produto está aqui porque... Entretanto, a embalagem partiu. Eu não sei como. Mas ela está com fita cola aqui. Mas a embalagem partiu tipo aqui. E então... Eu tenho que acabar. Porque senão ele vai se estragar. E ele está neste momento por aqui. Gosto. Por acaso gosto bastante. Portanto, depois tenho este pó. Da New. Da Avon. Que é na cor Light. Isto é um pozinho solto. E em cima traz um concealer. Eu o concealer só quero bater na panelinha. E o pó solto gostava de o acabar. Isto é um pó que eu basicamente uso para assentar o corretor nas olheiras. Mas ele é muito escuro. Mas pronto. Eu gostava de acabar este produto. Depois, tenho um pó de rosto. Este é da Essence da gama Pure Skin. E é o Pure Tent Compact Powder. Na cor 020 Cent. Ele costumava estar dentro desta embalagem. Isto também não é um produto novo para vocês. Porque estava no projeto. No último projeto PEN do ano passado. Eu meti-o aqui dentro. E eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele está tipo... Ele está tipo por aqui. Aí se calhar não vai dar muito para ver. E eu quero acabá-lo. Eu não gosto deste pó. Eu acho que ainda tenho mais duas cores deste pó. Eu não gosto. E além de que esta cor 02... Desculpem, a máquina desfocou e eu não reparei. Além de que esta cor 02 é um bocadinho escura demais para mim. Depois tenho duas paletas. A primeira é esta Natural Face da Too Faced. Este ano é o terceiro ano que eu a vou pôr num projeto PEN. E eu quero acabar o iluminador que está de momento assim. E o bronzer. O bronzer, tenham em atenção que eu ainda tenho produto dentro deste potinho. Porque eu não gosto de usar o bronzer com o pincel direto daqui. Então eu desfaço e meto dentro deste potinho. E é assim que eu uso o blush. Isto tem aqui também um blush em creme. Que eu não vou usar porque eu não suporto o cheiro dele. Nunca suportei. Não é porque a paleta é velha. Ele sempre teve este cheiro horrendo. Depois tenho aqui uma paleta de Tanya Burr Cosmetics. E é a Rosy Flush Cheek Palette. A paleta é assim. E o que eu quero nesta paleta é tentar bater na panela do blush e do iluminador. Apenas tentar atingir a panela. O bronzer, por enquanto, não lhe vou pôr qualquer objetivo. O ideal era mesmo acabar. Mas acabar pelas iluminadoras leva-me uma vida. Portanto, por enquanto, só quero bater na panelinha. Depois tenho apenas um produto de sobrancelhas. Que na verdade isto nem sequer é um produto de maquilhagem. É um produto de tratamento. Mas eu decidi pô-lo aqui. Que é o Little Eyebrow Monster Eyebrow Treatment. Na cor 01, no Tricks, Just Treats the Essence. Que ele está por aqui. Isto é um produto para ajudar a fazer crescer as sobrancelhas. Eu, entretanto, já lhe tirei o stopper porque ele não saía já nada no pincel. Gosto dele. Acho que faz qualquer coisinha. Mas, entretanto, deixei de usar. Não sei porquê. E então quero terminá-lo. Ah, aliás, tenho outro produto de sobrancelhas. Estava a mentir. Que é o... NYX TAME & FRAME TINTED BROW POMADE. O meu é na cor 02 de chocolate. Que é este produtinho aqui da NYX. Ele está a começar a ficar seco. E eu também não vou por o objetivo de acabar. Porque isto traz imenso produto. Eu gostava apenas de bater na panoinha. E, entretanto, eu não sequer o tenho usado. Eu deixei completamente de usar. Porque eu estou muito apaixonada pelo The Benefit. Mas tenho que voltar a usar. Porque senão vai se estragar. Depois, tenho dois produtos de olhos. O primeiro é o Shadow Insurance da Too Faced. Isto ainda não é a embalagem antiga. E eu não consigo medir. Mas eu penso que ele já não tenha muito produto. Eu não sei como é que há meninas conseguem acabar primeiros de olhos tão rápido e larga imenso tempo. Depois, tenho um Paint Pot da MAC. Que é o Painterly. Este aqui, eu também não quero acabá-lo. Queria só tentar bater na panoinha. Ou pelo menos, acabá-lo até meio. Porque eu confesso que se eu não me obrigar a usar este Paint Pot, eu nunca o uso. É um produto que quando eu acabar, não vou voltar a comprar. E depois, tenho dois produtos de lábios e embalagens. As embalagens ambas estão nojentas. Ignorem. O primeiro é este gloss da Nars. Que é na cor Laguna. Isto é uma miniatura que vinha num kit qualquer. E eu gostava de o acabar. Porque o Nars não é propriamente barato. E depois... Ah, ele está praticamente novo. Eu acho que o zei uma vez. E depois tenho este batom aqui da Sephora. Que é o Lip Attitude Glamour na cor G19. E ele está assim. Eu depois cheguei de marcar numa folha qual é o tamanho dele. É o que eu estou a usar hoje. Eu gosto muito do cheiro desta gama de batons. Mas a fórmula derrete muito facilmente. E não dura tempo nenhum nos lábios. Eu tenho este e outro. E quero acabar este. É o ano passado. Há dois anos. Não sei. Acabei um. Assim meio ruxinho. Que eu gostava muito. E agora quero acabar estes. Porque a fórmula não é nada boa. Mas eles são muito hidratantes. De maquilhagem. É só isto que tenho. Não é mais nada. E depois por fim tenho... Ah, aliás. Tenho aqui outra amostra. Isto é de um batom do Boticário. Que é a cor rosa Leblanc. Também quero acabar. Que ela estava faltando dali. E depois tenho aqui quatro produtinhos que são random. Estes dois são a mesma coisa. São da marca This Works. E são o Deep Sleep Pillow Spray. Este traz 5ml. E este traz 75ml. Este está já por aqui. Porque eu de vez em quando uso para borrifar os lençóis. Do lado do Nuno. Porque eu te testo cheio deste. Isto cheira basicamente a lavanda e um bocadinho de rosmaninho. E eu quero tirar isto da minha coleção. Porque eu não uso este tipo de coisas normal. Depois tenho outro. Que é da marca Tisserand Aromatherapy. E é o Distress Mist. Este pode ser usado de várias formas. Pode ser usado tipo no corpo ou nas divisões. Só que o problema... Este está novo. Eu ainda não sei este. O problema dele é exatamente o mesmo. Este. Consigo tolerar melhor. Porque eu tenho um bocadinho de mentol. E eu consigo tolerá-lo melhor. Mas mesmo assim eu não gosto. E este traz 50ml. E por fim. O último produto deste projeto. Pen enorme, enorme, enorme. Este vídeo deve ficar com mais de uma hora. É este produto aqui da Aromatherapy Associates. Que é o Wiener Strength. Isto traz quantos mililitros? Eu não sei quantos mililitros é que isto traz. Ah, isto traz 10ml. E é um produto que é para ajudar a relaxar. E a focar a atenção, sabem? Tipo, é um produto anti-stress, digamos assim. Eu não sou fã do cheiro, mais uma vez. Muita lavanda. E é isso. Este também é isto. Eu já usei duas ou três vezes. Mas isto nem dá para ver que já foi usado. Por isso é que ele não... Vocês aí vão conseguir ver. Ele está completamente cheio até à boca. Por isso é que ele não está marcado. E é isso, gente. São estes os produtos. Eu, provavelmente, irei fazer update mensalmente, como costumo fazer sempre. Mas não vos vou mostrar todos os meses os produtos. Vou vos mostrar apenas os produtos onde eu tenho algum avanço. Porque se eu vos mostrar todos os meses estes produtos, se eu vos mostrar todos os meses estes produtos, até o final do ano, mas eu não sei. Porque depois, se eu chegar a alguma altura que só já tenha um produto ou dois, eu acabo por terminar o projeto e começar outro. E acho que é tudo. Não tenho, assim, mais nada para vos dizer. Espero que tenham gostado deste vídeo enorme e que me acompanhem em mais um projeto. Que eu espero que seja melhor que o de 2017. Começou a chover, entretanto. Por isso, se ouvirem, ignorem. E acho que é tudo. Deixem as sugestões de vídeos que gostariam de ver. E vemo-nos no próximo. Tchau!